Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje todo mundo acordou aqui, meio que ainda estamos acordando. Ontem fomos dormir, um pouquinho tarde. Era umas 9 horas, assim, as crianças. As crianças estão acostumadas a dormir cedo, vocês sabem disso. A Victoria está aqui se organizando, porque assim, eu dou pra ela arrumar, colocar os talheres dela sozinha. Porque ela sabe, minha gente, não é mesmo, filha? Pegar a garrafa térmica também, pra pôr lá na pia, pra eu colocar o chazinho geladinho pra eles. Então, eu passo bastante responsabilidade, não querendo tirar das minhas costas, mas ainda continua, né? Mas eu vou dando, sabe? Pra gente não ficar sobrecarregada e depois falar, Ai, tô exausta. E a gente, sei lá, depois dá um xilique na gente. Então, assim, eles já sabem, vão fazendo. E aí, é dia a dia, né, gente? A gente tem que construir uma rotina. Tanto pra nós, quanto pra eles. Então, hoje, vamos acompanhar nosso dia. Eu espero que eu consiga gravar pra vocês. E aí, eu vou explicando pra vocês o que acontece. Tem uma abelhinha aqui. Bom dia, pessoal! Bom dia! Hoje tá ventando muito. Choveu a noite inteira, tá assim... Agora é tempo de chuva aqui no Japão. Então, tá chovendo, tá ventando forte. E o vento, quando eu falo que é forte, é forte mesmo. Aí, eu vou levar eles pra escola. Vou deixar eles na escola e aí eu vou voltar pra casa. Hoje eu estou de folga. Mais uma vez. Quase não estou indo trabalhar no Japão. Semana passada não fui. Eu tenho uma ideia. Né, Vi? Mas, vamos ver pelo lado bom. Pelo menos eu consigo me organizar aqui com as crianças. E dar uma rotina. Pra que eles não venham ficar perdidos. O dia que eu tiver que fazer tudo meio que correndo. E falar, faz o que você sabe. Faz o que você consegue. Faz, né? Então, assim, é legal por esse lado. Vamos, gente! Vamos! Vamos amarrar o cabelo da Vitória. Ah, meu Deus! Bora! Tchau! Fui! Tô indo. Você sabe que eu vou, né? Vamos, vamos! Eu? Ah, 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 ah! Vamos! Eu te acompanho. Venha! Enquanto você escova o dente. Enquanto você escova o dente, eu arrumo teu cabelo. Mamãe, então eu quero que a mamãe escova o meu dente. E a mamãe arrumo o cabelo. Vamos! A mamãe diz que ia acompanhar ela. Eu te acompanho. Bora, venha! É uma tratante. Tem um menino, tem uma... Cadê o seu suíto? Tá com chá gelado? Sim. Cadê o seu suíto? Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. que me faz feliz, aquilo que eu busco de verdade, aquilo que realmente me inspira de verdade, gravar, fazer os bentosinhos, e para falar a verdade mesmo, eu estou sem fazer os bentos das lancheiras, porque as crianças não estavam indo para a escola, mas agora voltamos à rotina, agora temos mais motivos para fazer os bentosinhos, e mais ideias, e assim a gente só vai melhorando, então assim, foi um conhecimento que nunca passamos por isso, eu acho que muita gente também nunca passou porque estamos passando, é claro, mas é muito bom, eu digo assim que é muito bom, porque a gente aprende, a gente está aprendendo todos os dias, a vida é uma escola, é muito bom a gente se autoconhecer e saber os nossos próprios limites, e o meu limite foi esse, eu cheguei no limite que eu queria ficar realmente quietinha no meu cantinho, fazer as minhas coisinhas, por eu ter passado muito tempo trabalhando, praticamente quase 24 horas, 32 horas, hoje eu me encontro um pouquinho enfadigada, que eu estou descansando ainda daquela época, sabe? Então assim, hoje eu estou mais segura, estou conseguindo descansar um pouquinho mais, e aproveitar o tempo, né, que eu tive que viajar muito, teve uma época da minha vida que eu viajava demais, que eu saía demais, a trabalho, em busca de trabalho, que hoje está me compensando, então assim, nada acontece por acaso, se teve um momento da minha vida que eu tive que viajar, que eu mostrava muitas coisas para vocês, que eu saía, e hoje está vindo também todo esse retorno do conhecimento, de onde eu passei, das pessoas que eu fiz amizades, de negócios, então hoje está vindo as respostas. Então, se hoje você está passando por isso, o amanhã vai te explicar o porquê de tudo isso também, eu acredito que você vai ter uma boa resposta para todas as suas perguntas. É então isso, aí as pessoas perguntam como que é que eu vivo, qual é o tipo do meu pensamento, e é esse o meu jeito de pensar. Eu sou meio doida, não sei se vocês já perceberam, se vocês gostam da gente, está bom. Chegou em casa, e aí, como que é a escola? Legal! A história já acabou a lição, já fizemos a lição, estou aqui fazendo... Tcharam! Que coisa! Com o churinho... Bom, como que eu estou? Tá de calça. Quem faz isso, Vitória? Peguei as dentes. Peguei as dentes. Estou podendo com umas coisinhas dessas? Gente, eu tive que sair correndo aqui. Eu esqueci de comprar papel higiênico e tixo. Como fala? Leitos de papel. Aí eu fui lá na farmácia, fiz aqui a comidinha. Tá gostando dessa comida? Fomei tudo, tá bom? Tu com o bigode? A Vitória é com a Tchinguelê. E agora, as crianças já estão jantando. Vocês nem sabem que horas são. São 5 horas da tarde e eles já estão jantando. Até eles se assustaram. 5 horas da tarde agora e vocês já estão jantando. Fiz um refogadinho com espinafre e cenoura. Então, eles acabam... São assim, eles comem primeiro a verdurinha e depois eles comem a carne e o arroz. Deixa o arroz bruxo. Eu não entendo. Tô com manias. Manias. Conta aqui pra mim. Qual é a mania que o seu filho tem? Como que é que ele come? Porque, geralmente, eu sempre comia a primeira mistura e depois eu deixava por último o arroz também. O joelho, ele tá inchado de tanto que o joelho está inchado de tanto que eu amo. Meu Deus, vai cair o seu dedo. A mamãe também está estalando o meu dedo. Contei, a mamãe contou os seus dedinhos do pé como, Vi? Como que eu contei os dedinhos do teu pé? Creque. Creque. Como que a mamãe contou os dedinhos do teu pé, Vi? Contei. Saco. Quantos dedos você tem no pé? Olha, ele vai contar de novo. Um pé tem cinco, outro pé tem cinco. Não, o pé da Vitória tem quatro. É, Vitória. Então tem nó. Tem quatro ou tem seis? Mamãe, a gente tem dez pés. Dez dedos, filha. Dez dedos. Você vai fazer isso? Dez dedos. Então vai, vamos comer para a gente descansar, para tomar um banhinho e sete horas estar na cama. Eu que quero, me pega no colo. Não dá. Pega no colo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não consigo, Vitória. Vitória, eu não consigo te pegar, mãe. Vai lá, vai lá, acaba de comer. Vai lá, viu? E aí as pessoas perguntam, como que eu consigo colocar as crianças para dormir tão cedo? Eu acho que é por causa disso. Eu já dou jantinho bem cedinho para eles, ao invés de ficar comendo porcaria, né? Eles já comem, já fizeram a lição. Então aí eu consigo. Sete horas, sete e meia, eles já estão na cama. Porque eles jantam agora, tipo, porque são cinco horas da tarde. Seis, seis e meia, eles estão... E aí eu tô maco... E aí eu tô maco... Tchau, tchau.